Loqueta Music Os melhores lançamentos É festa do sigilo E aqui tudo acontece Elas amo a porcaria Desliga o celular E cuidado com os flash Desliga o celular E cuidado com os flash Manda a safada no meu plantão Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando Você pagando o boquete Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando Você pagando o boquete Ela vem fazendo a posição Jogando assim Vai trocando o bocetão Enquanto eu aperto o fininho Melhor ex amigo Pode postar aquele videozinho Então se prepara E vem fazendo a posição Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando Você pagando o boquete Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando Você pagando o boquete Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando Você pagando o boquete Faz a pose Olha o flash Eu tô gravando Você pagando o boquete Sony no beat, manda pra elas Vem, 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 vem com o Walter Fox Te prepara que é mais um Torreio Kank, Tope, Kiskobar E elas gostam quem dá condição No quarto espelhado pediu pra eu socar E logo ficou molhadinha cheia de tesão Vem sem medo e sem calcinha, é festa do sigilo E aqui tudo acontece, elas é uma porcaria Desliga o celular, e cuidado com os flash Desliga o celular, e cuidado com os flash Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando você pagando o boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando você pagando o boquete Ela vem fazendo a posição, jogando assim Atacando o bocetão, enquanto eu aperto o fininho Melhor ex-amigo pode postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo a posição Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando você pagando o boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando você pagando o boquete Faz, 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 faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando você pagando o boquete Faz, faz, faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando você pagando o boquete Faz, 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 olha o flash Faz, 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 olha o flash